Olá você que acompanha o programa Rota da Notícia Aqui pela TV Augusto Gente Estamos em Cachoeira Grande No trigésimo Arraiá Pendura Saia E olha só, eu encontrei por cá Nosso querido Bispo, lá do Junco Então Bispo, que maravilha, né? Ele encontrar aqui novamente no Pendura Saia Pra mim é gratificante ver vocês aqui outra vez E quero fazer um convite Que em setembro eu vou levar vocês pra o Junco de novo Eita, que maravilha, olha só Que música linda Pra gente dançar até umas horas Eita, esse é nosso querido Bispo, viu? Aonde tem um Bispo, deve ter um padre Mas também tem Valdemar do Taquesal Que maravilha, né, Valdemar? Você aqui sempre presente nas grandes festas Muito obrigado, boa noite a todos Olha, eu gosto de todas as festas Não ficou uma pra eu não ir E principalmente essa de Cachoeira Grande Que eu sou daqui, viu? Ah, então, Val, e Val Você tá em forma, né? Como é a mexida? Eita, esse é nosso querido Valdemar Vou ver o que é que esse homem quer, viu? Dá um galetinho dos olhos azuis Que gostoso Maravilha, lindo Muito gostoso Verdade, então, lindo Maravilha, né? De prova Nunca esquece, viu? Será? Com certeza Vou saber dessa linda aí Então, ele é tudo isso? Ah, não é? Eita Tome, tome, tome Os homens aqui tá louco, uau Tome, tome, tome Era só bota, bota, bota Ai, que maravilha Ai, delícia Oi, Amário Oi, amor E aí? Tudo bom? Tudo gostoso Melhor agora, né? Um arraia maravilhoso desse Eu tô vendo que você tá Soltando as frangas Saí lá de Capim Grosso Pra vir atrás das gatas aqui Aqui tem demais Eu vou vir morar aqui agora Ai, o povo lá de Capim Grosso As coisas, ela é grossa mesmo? Grande e grossa Por isso que você correu pra cá? É claro Pra caçar um negócio menor Que maravilha, viu? Vou pegar Então, Lindinho Que maravilha, né? Você aqui também presente Nesse grande arraia Pendura a saia Boa noite Meu nome é Kel Estou aqui Estou aqui Você é de onde, lindo? Aquele cachoeira grande Cachoeira grande, né? Ai, que maravilha, né? As coisas aqui é grande mesmo? É grande Tudo grande Você gosta? Não Ele não gosta das coisas grandes Olha só esse homem me olhando Então, Lindinho Que maravilha Você tá atrás dele? Tava não, né? Tava não? Mas na fila assim Eu vi que ele que tava atrás de você, né? Tinha uma mulher na minha frente aqui Mas ela escapou na hora Ai, que maravilha Viu? Olha esses homens lindos Maravilhosos Oi, Lindão Que maravilha, né? Você aqui também presente Nesse grande arraia Pendura a saia É Estamos pendurando a saia do povo aqui Vem cá Agora eu tô vendo Que as mulheres aqui Tá tudo prevenida Tudo de calça Tudo de calça Mas depois nós vamos tirar a saia Então, Lindinho Ah Ai, 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 ai E aí, como é que tá? Melhor agora, né? Que maravilha Você mais uma vez aqui Claro Curtindo esse arraia O arraia de cachoeira grande Sempre especial pra galera É Jacobina Uma festa espetacular Uma festa Tá destacando Cachoeira grande É o filé da Bahia Olha o grande Augusto Tá aí, ó E como é mexidinha E esse vai até embaixo E esse vai até embaixo, viu? Então, Lindona Que maravilha Aqui o arraia A pintura a saia Tá ótimo, viu? Você é de onde, linda? Jacobina Jacobina E aí, tá curtindo Tô curtindo E aí, tá namorando? Sim, mais Cadê o namorado? Tá por aí Tem um rolê E essa outra linda Que risada maravilhosa Olha só Nossa, até era paulitana Acordindo aqui Esse grande arraia Tá faltando um homem Tá faltando um homem? Tá Meu Deus Parece que tá fraco mesmo Tá, tá fraco Muito fraco Tá, como é seu nome, linda? Verdade Linda, maravilhosa Desejar boa sorte Que você arranje o homem Da sua vida Amém Então, Lindinha Que maravilha, né? Maravilha Eu tô vendo Que nesse arraia A pintura a saia Mata ali arrochando Arrochando todas Que legal, né? Tá aqui ao lado do marido Curtindo Segura pra ninguém tomar Segura, minha irmã Que a concorrência tá grande Verdade Eu conversei agora há pouco Com as meninas Ela falou que tá faltando um homem Então, segura o teu Segura o meu Então, Maravilha Tá aí Só um pra lá E outro pra cá E roçando Toda hora Você como roçador Você sabe mesmo Capinar? Olha só Então, Lindinha Que maravilha Arraia a pintura a saia E você aqui Curtindo ao lado Do seu esposo Com certeza Você é de Jacobina, né? É lógico O bairro dos índios É uma índia Eu também sou índia Tô feita Ai, que maravilha Olha só Que lindinha Meu Deus do céu Oi, bebê Tudo bom? Diga tudo Ela tá envergonhada Não falei com a filha Mas vou pegar o pai Na estante Então, Lindona Que maravilha Tá aqui ao lado Da família Curtindo esse grande arraiá Maravilhosamente, bem E essa linda aqui Tá acendendo vela, é? Vem cá Qual é desse lindão aí De vocês duas Ah, é você Então, quem tá acendendo vela É ela Verdade, então, Lindona Que maravilha Tá aqui de família Curtindo esse grande arraiá Maravilhoso Olha, eu vou pegar teu marido Viu? Obrigada Ai, meu Deus E ele E ele é grande Então, Lindona Que maravilha Maravilha A festa tá boa, viu? É isso Vem cá, Lindão E aí Maravilhoso Nosso querido Batista Na pré-realização Esse é o trigésimo arraiá Fim do da saia Tá Tá boa A festa tá boa demais Legal, ó A festa tá boa É bom estar entre família, né? Entre família Agora você é lindo e forte, né? Que de você, seu vagabundo Ai, que maravilha Viu? Vem cá, Lindinho Você quer me apresentar lindinho, né? Ou, é Vem cá, você é de onde? Todo aqui Você é de Cachoeira Grande Você é de Cachoeira Grande Vem cá, você conhece o Grimácio? Ave Maria Ele não vale o real Não vale mesmo não Me engravidou E me deixou preenha Olha, cara Cuidado pra não machucar a cabeça A cabecinha? É Ai, meu Deus Que maravilha Você é daqui de Cachoeira Grande? Jacobina Ali, Jacobina E veio o prestigioso Esse grande arraiá Oi Como é seu nome? Raniele Raniele E aí, Raniele Já namora? Não Não Tá espinha, né? É Eita, que maravilha Aqui, ó Tia, que tá É que tá, viu? Ai, como eu queria Tá nesses braços Ai, credo Que, mano? Olha só Que mulher linda Meu Deus do céu Essa aqui Tá ofuscando a minha beleza Viu, Al? Então, lindona Que maravilha Você aqui curtindo Esse grande arraiá Não poderia faltar Eu tô achando parecida Vem cá Você é lá de Cecília, não? Tô E olha só Que diferença, né? Lá daquele estrago Trabalhando e aqui Trabalhando na beleza É Vem cá, lindona Tem namorado? Meu marido foi ali Mas já volta Ele Ah, é casada, né? É Que maravilha Que maravilha Que nessa volta dele Eu posso pegar ele Oxi A vontade Olha, fazer assim Fica com tua bomba Meu Deus do céu Então, lindona Você também aqui Ao lado da sua colega Curtindo esse grande arraiá Penduraçária Sim Uma tal maravilha Você é daqui De cachorra grande? Não Sou de Caim Caim, né? Ai, maravilha Olha, achei um vaque Vaqueiro Oi, vaqueirinho Tudo bom? Beleza, vaqueiro É você que é o vaqueirinho? Não Vaqueirinho aqui é outro Mas aqui é o vaqueiro testado Vem cá, você é de onde? Cachorra grande Cachorra grande Você é casado? Não, solteiro Mais grande Só numa pisadinha Eita, como é uma pisada Olha, um calvói solteiro Então, Vim Você é aqui presente também Prestigiando Esse grande arraiá Penduraçária Pense de um raiá Top 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 E você também como músico Da nossa cidade Jacobina tem um celeiro de artista Daqui a pouquinho vai ter nosso querido Rafael Barbosa Já teve Túlio Rocha E essa voz da Capitão Forró também está de parabéns Com certeza Túlio Rocha Despeça comentários Despeça comentários É top É triste que Jacobina não valoriza Quem é da terra Né? Quem é da terra É triste isso Muito músico está desistindo Justamente por causa disso Mas Jacobina tem vários músicos Muito bom Túlio Rocha é um deles É um deles Ai Pinho Um beijão pra você Bom te ver Tá lindo Valeu meu querido Ai Essa é a nossa bebida Viu Ela saiu de perto Foi com ciúmes de mim Nada Ninguém dizia de você Então ele não Que maravilha Vem cá Cadê Normando Não veio não Normando está Infelizmente pegou virose Está em casa Está de virose Está em casa E virose Eu acho que eu vou lá cuidar dele Ele gostaria Eu acho Que maravilha Viu Oi lidão Tudo bom Tudo bem Que maravilha A Raiá pendura saia Está de parabéns Está de parabéns Um dos melhores Nos últimos tempos Está de parabéns Ai você está com ela É Estou de minha esposa Ai ela é Se você estivesse só aqui Olha só Vamos ficando por aqui Quase mais de Augusto Silva Luísa Tomé Para a TV Augusto Gente E aí